Amados e queridos irmãos, boa noite, estamos chegando com a leitura do Salmos 23. Eu espero que o seu dia tenha sido um dia de bênçãos, um dia de vitórias, e mesmo que tenha sido um dia de lutas e de batalhas, e muitas vezes de tristeza, de infelicidades, mesmo assim, você se encontra neste momento, neste canal, que vai orar com a gente o Salmos 23. Isso significa que Deus está permitindo que eu e você estejamos vivos neste momento, para glorificar o teu nome e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Aqueles que estão numa situação boa e aqueles que estão enfrentando lutas, neste momento, somos todos iguais. Iremos fazer a leitura do Salmos 23 e agradecer a Deus pelo dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale comigo, com você, traga conforto ao nosso coração e nos dê uma mensagem de entendimento. Poucas pessoas não conseguem entender a beleza, o conforto e a simplicidade dos Salmos 23. Nenhum outro Salmo da Bíblia expressa de forma mais poderosa a confiança dos homens em Deus, cujo propósito por si só dá sentido à vida, à felicidade, à família, aos filhos, ao ar que respiramos, a tudo o que Deus nos proporciona e que muitas vezes nós não percebemos ou fazemos de conta que a gente não percebe o que Deus faz por nós. Mas Deus faz muita coisa por nós. Quantos livramentos nós temos durante o dia? Quantas coisas acontecem durante o dia? E nós estamos íntegros, estamos inteiros, estamos com saúde, estamos caminhando, estamos fazendo, estamos praticando. Deus se faz presente na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos fazer a leitura dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, é o meu desejo, está no meu coração, habitar na tua casa por longos dias. Senhor, nos dê a tua bondade, a tua misericórdia. Derrama, Pai, o teu óleo sobre as nossas cabeças. Ô Jesus, lava-nos com o teu sangue, Pai. Nos proteja, nos blinda de toda maldade, de toda humilhação, de toda mentira, de tudo aquilo, Pai, que alguém possa desejar para nós. Nos livra de toda seta do inimigo, de toda malícia, de todo engano, de toda palavra contrária. Vamos juntos, amados e queridos irmãos, dar sete vezes o glórias a Deus. Aquele que está ligado no céu sabe a importância de dar sete vezes o glórias a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre diga amém, aleluia, glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, estou fazendo a minha parte de levar a palavra de Deus para você. E eu peço que você faça a tua parte agora. É uma extensão do que nós iniciamos. É levar esta oração para o maior número possível de pessoas. Através do seu WhatsApp, através do seu Facebook, da tua rede social. O importante, amados e queridos irmãos, é levar a palavra de Deus. Se você ora junto conosco, se você é temente a Deus, se você crê na palavra de Deus, você tem que ajudar a gente a levar a palavra de Deus a quem precisa. Faça isso neste momento. Compartilhe esta oração com o maior número possível de pessoas. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, o nosso muito obrigado. Estou convidando você para fazer parte deste canal. É muito fácil. É só você se inscrever. Aperte em inscrever-se. Depois você aperta no sininho. Depois você aperta em todas. E o YouTube vai levar no teu celular, todos os dias, as nossas orações. A oração da manhã, da tarde, da noite. E você vai poder orar conosco todos os dias. E não esqueça de dar o seu like. Quanto mais like nessa oração, o YouTube entende que esta oração, ela é positiva. E ela deve ser enviada para mais pessoas. Então, dê o seu like. A oração foi boa para você? Te ajudou? Então, retribua dando o teu like. Eu agradeço em nome de Jesus. Quero também agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando a manter este canal no ar. Nosso muito obrigado por você nos ajudar a manter este canal no ar todos os dias. Não é só a gente orar. Tem a edição desta oração. Tem todo um trabalho por trás para que esta oração possa ser publicada no YouTube. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a tua ajuda. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. Se você sentir no teu coração, fica à vontade. Que Deus te dê em dobro o nosso muito obrigado. Amados e queridos irmãos, estamos fazendo a leitura do Salmos 23 neste começo de noite. Saiba que o Senhor é o meu e o teu pastor. E nada nos faltará. Nós temos que crer que nada nos faltará. Basta você colocar na tua vida Deus. Basta você deixar as coisas erradas. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Andar na retidão. Cumprir a palavra de Deus. E você vai poder afirmar que o Senhor é o teu pastor. E nada te faltará. Deus refrigera a nossa alma. Deus faz a gente andar na justiça por amor do seu nome. Deus nos dá bondade e misericórdia para que a gente possa habitar na casa do Senhor por longos dias. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê saúde, perseverança, coragem para continuar lutando. Que Deus cuide de todos os teus pensamentos. Todo pensamento enganoso que Deus tire da sua mente. Todo pensamento de derrota que Deus tire da tua mente. Coloque na tua mente pensamentos de vitória. Pensamentos de conquistas. Pensamentos positivos. E creia que Deus está assegurando nas tuas mãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua família, seus filhos, a sua casa, a sua relação. Que Deus cuide de você e da tua família. Daqui a pouco vamos fazer a oração da noite, às oito horas da noite. Se você puder, participe desta oração. Se não puder ouvir às oito horas, ouça mais tarde. Mas faça a oração da noite de agradecimento pelo dia de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.